E aí DJ Arana, tá que nem Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Ué, tu tá ligado? Meu pau tá querendo na via safada, cê tá noite toda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botar Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no que deu, 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 deu Novinho Eu nunca vi ninguém fodendo como tu Meu pau me acaba no seu peru 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 Oi, tu tá ligado? Meu pau tá querendo na via safada, cê tá noite toda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botar Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botar Foi no baile de favela que tudo aconteceu Eu fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 novinho Eu nunca vi ninguém fodendo como tu Eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fodendo como tu Eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fodendo como tu Eu nunca vi ninguém fodendo como tu